Bom dia pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês os rosas do deserto começar mostrando aqui essa floração, eu sei que tem bastante gente que ama cultivar essas flores aqui, é uma planta que dá uma flor muito bonita, eu gosto bastante tenho várias aqui na minha casa, olha essa daqui, a floração dessa daqui já é mais escura olha que coisa linda gente, é dobrada também, está com bastante botões olha aqui, mais botões em quase todas as pontas aqui, olha, dos galhos tem botões está muito linda para quem me perguntar a respeito da adubação, eu vou deixar para vocês na descrição o adubo orgânico que eu faço e aplico nelas até então elas recebiam apenas a aplicação desse adubo orgânico eu coloquei, de diferente que eu coloquei nelas, foram algumas bolinhas de osmocote já quero falar para vocês também que eu estou começando a fazer o uso de um kit organo mineral são três tipos de adubos foliares que eu faço a mistura e estou aplicando a cada 15 dias nelas comecei a aplicar recente, fiz apenas uma aplicação aí passando essa sexta-feira agora na outra sexta-feira vai ser o dia de aplicar novamente aí não sei se vocês quiserem ver o adubo, se quiser que eu faça o vídeo aí deixa para mim nos comentários que se vocês se interessarem eu posso estar fazendo para vocês ainda não sei assim, não posso falar para vocês que o adubo é bom porque eu comecei a usar agora, estou aguardando os resultados para daí então estar falando para vocês olha aqui gente tá vendo essa pontinha aqui? foi um enxerto que eu fiz aqui de uma outra cor aqui vai ser uma rosa laranjada tem vídeo dela no canal, vou ver se eu deixo aqui no cantinho a foto da floração para vocês, olha como que está lindo esse enxerto pegou, já deu bastante brotinhos aí quando florir vai ficar com duas cores essa cor aqui e a cor laranjada agora eu vou ali mostrar as outras essa daqui, olha, sempre eu mostro ela sempre ela está com flores sempre gente, ela está florida as vargens estão bem grandes ela está com três aqui do outro lado tem mais, olha olha como é que está está bem bacana e aqui são aquelas outras, olha as minhas menores conforme elas vão crescendo eu vou mudando elas para um vaso maior a branquinha está com flor essa daqui está amarelando algumas folhas que é normal tem uma época do ano que elas começam mesmo a amarelar as folhas e cair olha essa, que linda essa daqui agora eu vou lá no orquidário eu vou mostrar para vocês como que está as mudinhas olha as mudinhas pessoal essas daqui são aquelas mudinhas que eu fiz o replante aqui junto com vocês tem vídeo no canal há um mês atrás eu fiz o replante delas perdi algumas e eu quero dar uma dica muito importante para você que tem sementinha de rosa do deserto para estar replantando gente, não deixa na chuva porque pode detonar com as mudinhas de vocês vai apodrecer e vocês vão acabar perdendo muitas mudas se vocês deixarem elas na chuva essas aqui estavam na bandeja que ficava ali dentro do meu orquidário a minha bandeja ficava lá essas rosinhas do deserto estavam pegando sol já aquele sol filtrado lá no sombrite e toda noite eu tirava a bandeja e trazia aqui para a minha varanda e eu acabei esquecendo ela lá e ela pegou uma chuva muito forte gente, arrancou várias mudinhas da bandeja eu perdi algumas eu podia até ter gravado para estar mostrando para vocês mas assim, eu já peguei logo ela já fui tirando e fui fazer o replante e coloquei elas todas no copinho olha, furei o copinho tem um furo para drenar a água com o substrato que eu sempre uso substrato de rosa do deserto quero que vocês observem que todas elas estão com osmocote e também coloquei o meu adubo orgânico que é aquele adubo que eu faço tem um vídeo aqui no canal eu vou deixar na descrição para vocês o vídeo do adubo orgânico e agora com elas dessa idade aqui desse tamanzinho já vou estar fazendo a segunda aplicação da água sanitária que é para ajudar a estar combatendo algum tipo de fungo que pode estar atacando porque são plantinhas bem sensíveis mesmo a gente cuidando a gente acaba perdendo bastante mudinhas elas apodrecem muito fácil tá? para quem não assistiu o vídeo é três colheres de água sanitária para um litro de água e borrifa em toda a plantinha tá? olhei para vocês ver foi uma pena ter acontecido isso da chuva pegar elas perdi bastante mas essas aqui estão bem bonitinhas já fiz a poda aqui em algumas a poda apical olha essa daqui também eu já poderia estar podando mas eu vou deixar crescer mais um pouquinho que eu vou podar todas elas juntas aí o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês curtam qualquer dúvida deixa para mim nos comentários tenham todos aí um ótimo dia fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima e até a próxima